Pelo sexto dia consecutivo, milhares de pessoas saíram às ruas de Sófia em protesto contra o governo e o principal procurador da Bulgária. Os manifestantes pediram-lhes que se demitissem e acusaram-nos de corrupção e de ligações criminosas. O presidente da Bulgária, Ruman Radev, apoia os manifestantes e também considerou que o primeiro-ministro Boiko Borisov e o procurador-geral Ivan Geshev deveriam demitir-se. Os protestos começaram quando o chefe de governo de centro-direita ordenou à polícia que fizesse uma rusga ao gabinete do presidente e prendesse dois dos seus assessores, alegadamente por suspeita de divulgação de documentos classificados e tráfico de influências. O Ministério Público é a única instituição que ultrapassou a linha de ação das suas competências. É uma instituição que se dedica à política quando não deveria. Não compete ao Ministério Público fazer discursos políticos e determinar que partido ou que meios de comunicação social são bons. Deve apenas fazer cumprir a lei. O presidente búlgaro já acusou, entretanto, o gabinete do primeiro-ministro Borisov de ter ligações com os oligarcas. No sexto dia dos protestos, os organizadores apelam uma greve nacional, um movimento que tem como pano de fundo um intenso conflito político entre o presidente, o primeiro-ministro e o procurador-geral. A Bulgária é o país mais pobre e um dos mais corruptos da União Europeia.